Oi meus amores, vim aqui compartilhar uma dica que eu achei super legal, que eu vi há muito tempo de uma blogueira brasileira que tinha visto com uma blogueira e uma galera aí lá da China, e daí resolvi trazer pra vocês, porque eu achei muito legal e talvez muitos de vocês ainda não saibam. Bom, a ideia é o seguinte, tá bom, aqui antes de mais nada eu já preparei minha pele já coloquei meu creme, já hidratei, já coloquei a base, já coloquei o corretivo e já coloquei o pó, tá? Até já coloquei aqui, passei um lapisinho bem rapidinho aí na minha sobrancelha, não usei, não coloquei ainda nada de rímel aí nos meus olhos então eu vou usar esse blush mate, tá? Da Ludhania, que é um blush que eu gosto muito, que ele tem um custo-benefício bem legal e ele tem uma pigmentação boa e também não é aquela coisa assim muito forte, que até é bom vocês se aterem a esse detalhe porque se for muito forte, talvez vai dar ruim, então tem que ser uma boa, mas com cuidado e aí a gente vai passar o que, ó? Aqui, nós vamos fazer um sombreado aqui nos olhos e ao mesmo tempo trazer o blush, tá? então a gente vai fazer isso aqui, ó então você vai fazer como se fosse uma bolinha aqui, ó se você ver que veio muito pra cá, você tira e se você ver que veio muito pra cá, você também passa o dedinho mas eu vou passar um pra vocês verem qual que é a diferença e eu também já tô aproveitando aqui, fazendo um teste aqui com o meu... com o meu... ó, com a minha luzinha aqui, o meu... minha luzinha de LED, né? de selfie tá vendo? aí, ó, passei aqui se você quiser mais um pouquinho, como eu gosto, eu já coloco um pouco mais depende também, né, da onde você vai da hora olha só, gente, a diferença bom, aí depois, né, tem todo um... se vocês quiserem, eu faço outro vídeo e... às vezes eu coloco, por exemplo, o branquinho um pouco aqui coloco um lápis, só pra dar um... um lápis então aqui eu já fiz o quê? tá? coloquei aqui a sombra, ó deu pra ver a diferença? então vamos lá, vamos fazer do outro lado você pode fazer mais um canto aí você vai encontrando mas a ideia é isso aqui, ó você fazer círculos e depois finaliza aqui, ó não ficou aqui? você pode também tirar um pouco do excesso por isso que você pode descer mais, ó porque aí depende da onde você coloca eu gosto mais aqui na minha bochechinha, tá? essa já tá lá, maquiada e aí, pra dar uma finalização bem basiquinha assim, aquela maquiagem aquela make pro dia aí você coloca um rímel eu tô usando esse aqui que é o da Maybelline tá? de colossal volume express eu gosto dele porque ele não borra muito apesar dele não ser a prova d'água mas eu eu acho um dos melhores assim dentro dessa linha agora vamos lá vou usar esse batonzinho um dos que eu também super amo da Revlon número 457 pronto uma make bem básica só colocar agora um brinquinho isso aí principalmente pra quem não gosta muito de se maquiar gente, ó essa maquiagem tá show de bola dá pra você dançar dá pra você ir lá no mercado dá pra você ir na balada e dá pra você ficar em casa simplesmente porque você está se sentindo maravilhosa tchau 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 Tchau.